Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje você vai aprender o sinal de vender. Você vai fazer a letra V do alfabeto manual com as duas mãos, vai colocar o seu dedo assim, desse jeito, e esse movimento, soltando o dedo, várias vezes, vender. Como que você usa esse sinal? Você fala assim. Minha casa, televisão, vender. Gostou? Curta a página, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.